A primeira vez que a gente está vindo para São Paulo Três dias e quatro shows O primeiro show foi... Onde foi o primeiro show? Ibiúna... Amanda está sem voz O último show ainda não rolou e ela já está sem voz Ibiúna primeiro show Fudido no estúdio Rolou... Uma sexta, rolou ontem... É... sábado Rolou no movimento Queers and Queens Festival São Paulo E... Hoje a gente está aqui em Guarulhos Tocou de manhã na Avenida Paulista 11 horas da manhã E agora está aqui em Guarulhos para fechar a Mini Tour Tocando com uma parte de banda foda Foda mesmo Eu não te fui falando Morrendo A ideia do guitarracho Ela surgiu quando a gente Já estava com a Mini Tour marcada Em alguns outros shows E a gente estava sem guitarra Aí a gente... Ou botava alguém para tocar Ou voltava à origem tocando só a guitarra Mas a gente sentia falta do baixo Do peso do baixo Aí começou a dar uma pesquisada assim Tipo... Vamos tentar representar O som da guitarra de alguma forma Tocando com baixo E aí eu fui catando os pedais Assim... Procurando pedal de tudo que é jeito Vendo vídeo Já tinha umas bandas que a gente gostava Que faziam som assim... Só com baixo E aí... Rolou assim... A gente conseguiu chegar no som que a gente acha que é Que representa a banda E isso foi... Na verdade a Mini Tour Foi os primeiros shows que a gente fez Hoje vai ser o quarto show que a gente faz desse esquema assim Então... Vamos ver... Tá rolando por enquanto assim... Mas... No futuro... Ninguém sabe... É... Mandar um som... Com... Com... Com a... Eficiência que ele tem que ter Você precisa ter 3 guitarras, 1 guitarra, 1 baixo, 10 baterias A gente não sabe mais... Momentaneamente está suprindo exatamente o que a gente quer Então... Tá valendo bastante... É isso...